Pessoal, agora Este domingo de manhã Agora é Próximo às 8 horas Pegamos uma embarcação aqui Fabiano e Pereira Estamos levando aqui para a gente fazer Esse registro Vamos lá Aqui é a Praça Vitório Lense Aqui já é o Cine Teatro, Juliano Camusí E aqui é a Praça dos Pioneiros E aqui é o Cine Teatro Aqui é o Cine Teatro A Mela Santo Terezinha Uma madeira aqui Farmácia Carlinha, nova geração A loja espelinha A Mela Santo Terezinha A Mela Santo Terezinha A Mela Santo Terezinha Aqui vai pro bairro de Vila Nova Onde que a gente mora Tendo de sair, não chegou água ainda lá Mas o momento vai chegar A Mela Santo Terezinha Vai pro Brasil Bom dia Maurício Graças ao Maurício Pessoal lá na Itália Maurício Francisco Lá do Matarelo Na Itália Nosso amigo Maurício Também acompanhando aqui a nossa live Aqui tem um pouquinho Tem um pouquinho mais de correteira A gente tá vendo Essa água vem mais do rio das bombas Aqui tem um pouquinho mais do rio das bombas Aqui tem um pouquinho mais de correteira Então a barcação já pesa um pouquinho mais do motor Aqui tem em torno de um metro, né Fabiano? Tem em torno de um metro da água aqui Aqui tem um metro Então aqui vem de pouso redondo A água que vem de pouso redondo Vai com um pouquinho mais de força Percebe, né? Lá do Rio do Henrique Acaba atravessando as arrozeiras aqui Aqui o lado que é a parte da pepô Também vai ficar Aqui tem um pouquinho mais do rio que vem de pouso redondo Aqui ó, aqui vai pra Fepol Parque da Fepol lá Parque da festa da polenta O comércio do amigo Pache A água do comércio é um pequimente A Avenida Angelo Manez, que leva o nome do meu avô Toda debaixo da água aqui A igreja Matriz tá lá E nós vamos aqui em direção As bombas todas tiradas Vamos em direção aqui a A rua John Kennedy Aqui é a rua John Kennedy Lá, tá chegando mais uma embarcação Lá, quem que é lá será, Fabiano? Quem que tá vindo lá? Acho que é o Ed Mais uma embarcação lá Esse é o pessoal que atravessa o rio Itajair O motor já tem que fazer um pouco mais de força Passando o poder dele Direção do Angico Maurício Vamos ver com a igreja aí Aqui é o Fabiano Rodrigo Manez Que ele tá meio com o rio aparecendo Lá no fundo da igreja Pelo menos Pelo menos Questa fortuna, Maurício Não, não Não há piovido Questa sera Questa noite Esta matina O céu Lá no fundo da água A ver Não tem piove Questa matina É que ele tá Mantua nele Farmácia Carline Maurício Questa matina É que ele tá Questa matina É que ele tá Questa matina Questa matina Esse é o Pereira Foi do Missão C do Alto Pereira Né? O Ladeiro, roupas de acessórios O Bar do Dico O Banco do Brasil está ali A rede é uma acervada lá O Bar do Porro Uma massa caveia, né? Capela Santa Teresinha Shirley Campestrine Logo, a Molde Coisa Valeu, Adriana Aqui é a antiga prefeitura Praça dos Pioneiros O Soldado Mário Nadele Que morreu na Itália, no Monte Caceto Aqui, em homenagem aos Pioneiros Que vieram no Rio e Itajaí Colonizaram o Rio Doeste Vai subir muito ainda A barragem começou a verter E o Poço do Pintaió Não choveu essa noite, né? Já é um alento pra gente Barbearia da Alpiás O Poço do Pícule Poço do Pícule Poço do Pícule A Água do Pássaro Alipacia Fernanda Piamontini Piamontini Em direção ao bairro Gabiroba A Série Cadonquim Também já está Loja Dona Mecânica Piseta Loja Rei do Vale A embarcação é um pouco Olá Obrigado Pereira Vamos tirar o colete Pronto, tá bom Ela desceu Pereira Tá tirando o colete aqui Também Pereira tirando o colete do Rodrigo Fabiano Vamos combinar no final do dia Dar mais uma passada, antes da noite Pode ser, se estiver por aqui Obrigado né Fabiano A gente vê quanto subiu Para fazer esse registro Obrigado Pereira Obrigado gente que acompanhou a nossa transmissão Então no final do dia A gente provavelmente vai fazer mais uma Uma transmissão por aqui Com apoio do pessoal da Da defesa civil Já que hoje Não tem muito Tráfico Porque é um domingo Então a partir da manhã O pessoal vai trabalhar do outro lado da cidade E o movimento mais intenso Nas embarcações Deixa eu finalizar aqui com A igreja matriz O pessoal aqui Olhando, observando A gente tem uma máquina aqui que impede Que veículos Entrem na água Então vamos finalizar aqui com Este mais é um recadinho Bom trabalho Deixa eu ver A lindo Grande abraço A lindo Lá em Joinville A Adriana Correia O Maurício Francisco De Matarello Na Itália Os amigos que a gente teve lá Né Maurício Grande abraço O pessoal da Itália Que está muito preocupado Com a gente Aqui os amigos Que a gente tem lá Através do coro Bom dia Obrigado E a gente volta A qualquer momento Ainda na manhã Ou A Manoel Moratelli Quem pediu Manoel Moratelli Fica A minha esquerda Aqui Manoel Moratelli Está toda debaixo da água Valeu Obrigado gente Deu uma passeada aqui Pelo centro da cidade